Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam com tradução e comentários por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Canto 1 Capítulo 16 Verso 31 Estou pensando em mim mesma e também, ó melhor, entre os semideuses, em ti, bem como em todos os semideuses, sábios, cidadãos de Pitra e Loka, devotos do Senhor e todos os homens obedientes ao sistema de Varna e Ashrama na sociedade humana. Significado Para efetivar a perfeição da vida humana, há cooperação entre homens e semideuses, sábios, cidadãos do Pitra e Loka, devotos do Senhor e o sistema científico das ordens de vida Varna e Ashrama. A distinção entre vida humana e vida animal, portanto, começa com o sistema científico de Varna e Ashrama. Orientado pela experiência dos sábios em relação com os semideuses, elevando-se gradualmente ao ápice do reestabelecimento de nossa relação eterna com a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna. Quando o Varna e Ashrama Dharma, feito por Deus, que se destina estritamente a transformar a consciência animal em consciência humana, e a consciência humana em consciência divina, é rompido pelo avanço da tolice, Todo o sistema de vida pacífica e progressista é imediatamente perturbado. Na era de Kali, o primeiro ataque da serpente venenosa atinge o Varna-Shrama Dharma feito por Deus. E assim uma pessoa devidamente qualificada como Brahmana é chamada de Shudra, e um Shudra, por qualificação, passa por Brahmana. Tudo com base na alegação de um falso direito de nascimento. Tornar-se um Brahmana através da alegação do direito de nascimento não é absolutamente fidedigno, embora esse possa preencher uma das condições. Mas a verdadeira qualificação de um Brahmana é controlar a mente e os sentidos, e cultivar tolerância, simplicidade, limpeza, conhecimento, veracidade, devoção e fé na sabedoria védica. Na era atual, a consideração da qualificação necessária está sendo negligenciada, e a falsa alegação do direito de nascimento está sendo apoiada mesmo por um poeta popular e sofisticado, o autor do Ramacharita Manasal. Tudo isso se deve à influência da era de Kali. Desse modo, a Mãe Terra, representada por uma vaca, estava se lamentando desta condição deplorável. Versos 32 e 33 Lakshmiji, a deusa da fortuna, cujo olhar encantador era cobiçado por semideuses como Brahma, e por quem eles se renderam por muitos dias à personalidade de Deus, Abandonou sua própria morada na floresta de flores de lótus, e ocupou-se em serviço aos pés de lótus do Senhor. Eu fui dotada com poderes específicos para suplantar a fortuna de todos os três sistemas planetários, Ao ser decorada com as impressões da bandeira, do raio, do bastão de conduzir elefantes, e da flor de lótus, que são sinais dos pés de lótus do Senhor. Mas afinal, quando estava me sentindo tão afortunada, o Senhor me deixou. Significado A beleza e opulência do mundo podem ser realçadas pela graça do Senhor, e não por qualquer planejamento feito pelo homem. Quando o Senhor Sri Krishna esteve presente sobre esta terra, as impressões dos sinais especiais de seus pés de lótus ficaram estampadas na poeira, E como resultado dessa graça específica, toda a terra fez-se tão perfeita quanto possível. Em outras palavras, os rios, os mares, as florestas, as colinas e as minas, Que são os agentes supridores das necessidades dos homens e animais, Estavam desempenhando plenamente seus respectivos deveres. Portanto, as riquezas do mundo superavam todas as riquezas de todos os outros planetas, Nos três sistemas planetários do universo. Devemos, por conseguinte, pedir que a graça do Senhor esteja sempre presente sobre a terra, Para que sejamos favorecidos por sua misericórdia sem causa, e sejamos felizes. Pode ser que alguém pergunte como podemos deter o Senhor Supremo nesta terra, Logo que sua missão esteja cumprida, e ele resolva deixar esta terra em direção a sua própria morada. A resposta é que não há necessidade de deter o Senhor. O Senhor, sendo onipresente, pode estar presente conosco se o queremos realmente. Através de sua onipresença, ele pode estar sempre conosco, Se nos apegamos a seu serviço devocional, Através de ouvir, cantar, lembrar, etc. Não há nada no mundo de que o Senhor esteja desligado. A única coisa que devemos aprender é a escavar a fonte de ligação, E assim ligar-nos a ele pelos serviços sem ofensas. Podemos nos ligar a ele através da representação sonora transcendental do Senhor. O Santo Nome do Senhor e o Senhor em pessoa são idênticos, E aquele que canta o Santo Nome do Senhor de maneira inofensiva, Pode imediatamente compreender que o Senhor está presente diante dele. Mesmo através da vibração do som radiofônico, Podemos compreender parcialmente a relatividade do som. E por soar o som da transcendência, Podemos realmente sentir a presença do Senhor. Nesta era em que tudo está poluído pela contaminação de Kali, Instrui-nos as Escrituras e prega-nos o Sr. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Que através do canto do Santo Nome do Senhor, Podemos livrar-nos imediatamente da contaminação, E gradualmente elevar-nos ao status da transcendência, E voltar ao Supremo. O cantor inofensivo do Santo Nome do Senhor, É tão auspicioso quanto o próprio Senhor. E o movimento dos devotos puros do Senhor, Em todo o mundo, Pode de imediato mudar a face problemática do mundo. Unicamente pela propagação do cantar do Santo Nome do Senhor, É que podemos ficar imunes a todos os efeitos da Era de Kali. Verso 34 Ó personalidade da religião, Eu estava demasiadamente oprimida pelas hostis falanges militares, Dispostas pelos reis ateístas, Mas fui aliviada pela graça da personalidade de Deus. De modo semelhante, Tu também estavas numa condição aflitiva, Enfraquecido em tua força de sustentação. E então ele encarnou, Através de sua energia interna, Na família dos Yados, Para aliviar-te. Significado Os Açuras Querem desfrutar na vida Do gozo dos sentidos, Mesmo à custa Da felicidade dos outros. Para satisfazer essa ambição, Os Açuras, Especialmente os reis ateístas, Ou líderes executivos do Estado, Tentam equipar-se Com todas as espécies de armas letais, Para levar à guerra Sociedades pacíficas. Eles não têm nenhuma ambição, Além do engrandecimento pessoal, E assim a Mãe Terra Sente-se oprimida Por tais aumentos indevidos De força militar. Com o aumento da população açúrica, Aqueles que seguem os princípios da religião, Tornam-se infelizes. Especialmente os devotos, Ou devas. Em tal situação, A personalidade de Deus, Encarna para exterminar os Açuras indesejáveis, E para restabelecer os verdadeiros princípios da religião. Essa era a missão do Sr. Sri Krishna, E ele a cumpriu. Verso 35 Quem, portanto, Pode tolerar as dores da separação, Desta suprema personalidade de Deus? Ele pôde conquistar a gravidade e a ira passional, De suas amadas, Como Satyabhama, Com seu doce sorriso amoroso, Olhar agradável, E apelos cordiais. Quando ele atravessava a superfície da terra, Eu ficava imersa na poeira de seus pés de lótus, E assim ficava suntuosamente coberta, Com a grama, Que se assemelhava a cabelos sobre mim, Arrepiados devido ao prazer. Significado Havia possibilidades de separação entre o Sr. e suas milhares de rainhas, Por causa da ausência do lar, Por parte do Sr. Mas no que diz respeito a sua ligação com a terra, O Sr. atravessava a terra com seus pés de lótus, E por isso não havia possibilidade de separação. Quando o Sr. deixou a superfície da terra, Para retornar a sua morada espiritual, Os sentimentos de saudade da terra, Foram, por isso, Mais agudos. Verso 36 Enquanto a terra e a personalidade da religião, Estavam assim conversando, O santo rei Pariksit, Alcançou a margem do rio Sarasvati, Que fluía rumo ao leste. Neste ponto, Encerram seus significados Bhaktivedanta, Do primeiro canto, Décimo sexto capítulo, Do Srimad Bhagavatam, Intitulado Como Pariksit recebeu a era de Kali. Obrigado. Obrigado.